Se você cortou o cabelo e se arrependeu ou seu cabelo demora a crescer, saiba que você pode conquistar um cabelão mais rápido do que você imagina. Esta receita contém ativos que estimulam o crescimento dos cabelos e em corpos fios, deixando-os muito mais sedosos e hidratados. Você quer receber mais vídeos para estimular o crescimento dos cabelos? Então me demonstre deixando seu like nesse vídeo. Deixe também um comentário para que eu possa te conhecer e te dar boas-vindas. E se ainda não se inscreveu, se inscreva para não perder os vídeos novos do canal. Duas colheres de sopa de shampoo da preferência. Dois comprimidos de aspirina. A aspirina contém o ácido acetil salicílico e esse comprimido vocês encontram facilmente nas farmácias. A aspirina promove esfoliação no couro cabeludo. Ele desintoxica os folículos pilosos, ajudando no crescimento de novos fios de cabelo. Além disso, deixa os cabelos super hidratados, maleáveis e muito sedosos. Misture bem o shampoo e use nos cabelos, fazendo desta forma. Lave os cabelos como de costume, fazendo uma massagem de aproximadamente 3 minutos no couro cabeludo. Depois disso, enxague bem. Faça esse procedimento duas vezes na semana e os resultados vão te deixar impressionado. Você gosta de dicas como esta? Quer que eu traga mais vídeos de receitas para crescimento? Então não se esqueça de deixar seu joinha no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Tchau! 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 Tchau!